Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Antes do relato de hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito da sexta edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que acontecerá agora no dia 25 de julho. Você já sabe como faz para participar conosco, não é mesmo? Grave o seu relato e envie para mim aqui no número do WhatsApp que aparece na descrição do vídeo até o dia 22. Se você tem um relato ou conhece uma história de alguém, ou até mesmo tem uma pessoa em casa que queira contar, grave e mande para a gente. Participe conosco. Você não vai querer ficar fora dessa, não é mesmo? Aguardo vocês. Não mais, um grande abraço. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência, pela companhia, pelo respeito. E vamos ao relato de hoje. Olá! Quero compartilhar com vocês algo que acontece onde moro todas as madrugadas e, pelo visto, isto já acontecia antes mesmo de eu vir morar aqui. Moro aqui há exatos sete anos e trabalho na mesma empresa desde que vim para cá. Aliás, foi por causa do meu emprego que vim parar neste lugar. Fui transferido de outro estado para cá e, como tenho um bom emprego, não havia como recusar a oferta. Saio todas as manhãs às cinco horas e acordo religiosamente às quatro da manhã. Mas meu sono é leve. Acordo por qualquer coisa. Desde que vim morar nesta casa, sempre tive a sensação de estar sendo observado em meu quarto e isso faz com que eu acorde várias vezes à noite. Mas isso não me assusta. Se não fosse o fato de interromper o meu sono, não me incomodaria. O que me deixa intrigado mesmo é que, todas as madrugadas, eu ouço e percebo algo estranho, não só em minha rua, mas se estende por todo o bairro. Por volta das duas e meia, três horas da madrugada, acordo com barulho de cães latindo, chorando e uivando ao longe. Ruas distantes, aqui mesmo do bairro. E isso não seria nada demais, se não fosse o fato de acontecer todas as noites e se estendesse por todo o bairro. Isso mesmo. O barulho começa ao longe e vem se aproximando. Parece que algo vem caminhando por todas as ruas e, por onde passa, amedronta todos os cães que o percebem ou veem. Quando passa em minha rua, os cães bravos dos vizinhos choram como se estivessem apanhando de alguém, mas nem mesmo os donos sabem dizer o que é. Nunca tiveram coragem de sair para ver o que acontece. Eu? Eu também não tenho, não. Até tentei por várias vezes ir até a janela e acabar de vez com esse mistério. Mas o medo fala muito mais alto. É como se algo me acompanhasse e dissesse para eu não abrir as cortinas, porque aquilo que está lá fora está de frente à minha janela esperando para se revelar a mim. E eu não estou pronto para ver o que seja aquilo. Moro em um bairro relativamente calmo, mas que no passado foi palco de grandes tristezas. Outrora, grande parte de onde moro foi uma fazenda e tinha um enorme cafezal e muitos escravos, e muitos deles foram castigados e mortos aqui. Mesmo sendo um bairro tranquilo, dá para sentir a energia carregada do lugar e, de vez em quando, aparece algum corpo desovado ou alguém é assassinado nas redondezas. Por que eu não me mudo daqui? Simples! Porque a minha casa é própria. Se fosse alugada, com certeza eu já teria me mudado há tempos. Só torço para que eu nunca encontre esse ser da madrugada que anda pelas ruas quando saio para o trabalho, porque, certamente, isso não seria uma experiência positiva. E quanto a quem mora em minha casa, no escuro do meu quarto, não faço ideia de quem seja, mas já me disseram que um antigo proprietário amava muito a casa e não queria que ela fosse vendida, mas a venderam assim que ele faleceu. Porém, só soube disso há pouco tempo. Do contrário, obviamente eu não a teria comprado. Obrigada por ler o meu relato. Boa noite.